Nós crescemos com um partido que toda a gente sabe qual é, que acredito que até agora tem dado cartas a nível de crescimento, então o meu voto vai para o MPLA mesmo, garantido já. Provas, mais do que isso, a gente não pode deixar de ter, né? Nós tivemos 20 anos numa guerra civil e sob o partido do MPLA, atualmente estamos em paz, o país está a crescer com o partido, então o pessoal tem que parar, ponderar e pensar que se nós conseguimos ser governados durante o tempo de guerra, agora, o tempo de paz, a melhor opção só pode ser MPLA. E aí E aí